As Lágrimas É bom chorarmos nos pés de Jesus Só chora quem é vivo e sente algo Isso é peculiar ao crente salvo As Lágrimas do crente Deus enxuga Ele transforma em bênção sua luta É assim seu pranto Deus enxuga Suas Lágrimas simplesmente não se perdem pelo chão O seu gemido ele entende Seu pranto compreende Ele vê sua aflição Levante sua cabeça e olha Por fé contempla agora a vitória em suas mãos O inimigo fecha a porta em vão Porque o crente salvo tem janela aberta pra cião O inimigo fecha a porta em vão Porque o crente salvo tem janela aberta pra cião Daniel na grande Babilônia Cativo porém via mais além E lá no cativeiro ele orava E lá no cativeiro ele orava com uma janela aberta Ele não sabe coroa Não e nemorts de MSC Seu pranto Deus enxuga Suas Lágrimas simplesmente não se perdem pelo chão O seu gemido ele entende Seu pranto compreende, ele vê sua aflição Levante a sua cabeça e olha Por fé contempla agora a vitória em suas mãos O inimigo fecha a porta em vão Porque o crente salvo tem janela aberta pra cião O inimigo fecha a porta em vão Porque o crente salvo tem janela aberta pra cião